Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo é pra você, que assim como eu, gosta de economizar nas compras do mês. O cartão Passaí tem algumas vantagens interessantes para o bolso e o carrinho. Quer conhecer todas essas vantagens? Fiquem com a gente no vídeo de hoje. O cartão de crédito Passaí é um produto talcard e é uma ótima escolha para você fazer compras dentro e fora da rede de atacado. A partir da compra da primeira unidade em uma das lojas da rede de açaí, todos os outros produtos da sua compra saem para o preço de atacado, o que te permite te dar uma boa economizada. Mas para aproveitar tudo isso, você precisa ter uma renda mínima estipulada pelo banco, além de pagar uma taxa de anuidade. Mas fique tranquilo, essa taxa só passa a ser cobrada a partir do desbloqueio do cartão. Por ser um talcard, você tem direito a 50% de desconto em teatros e cinemas, além de contar com 40 dias para começar a pagar suas contas. Para saber como solicitar ou tirar alguma dúvida sobre o cartão Passaí, dá uma olhada no nosso site ou entre em contato pelas redes sociais. Afinal, nós descomplicamos os bancos.